Sábado que vai ser simulado? Isso, você sabe. Ah, eu super bem, tô super, super estudei. Oi, Bia. Posso conversar com você rapidinho? Pode. Então, é porque você falou aquela coisa das atividades extracurriculares, e eu queria saber se o handball pode... Ah, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Que história é essa que você falou que nosso time tá precisando de outro goleiro? Ué, e não precisa? O outro aluno sai da escola e você tá precisando de um subestudo. Aliás, eu acho um goleiro muito corajoso, mas pouco técnico, o que te faz bem mediano. Ah, você tá querendo dizer o quê, irmão? Gustavo, para. Tá todo mundo olhando. Ih, tem meta. Deixa quieto. Vamos embora, vai. Ah, Frenão, antes me responde uma pergunta, mas eu tô fazendo uma pesquisa pra saber se todo gago é retardado ou é só você. O que que você falou? Retardado! Não! Para! 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 Gustavo! Para! Gustavo! Não deixa pra amanhã, não, essa é a visão. Foco no que eu quero, construo e o que você faz sempre volta, ação e reação. E eu vou te mostrar que eu sempre vou além. Não me importa o que falam, eu só sei que eu sempre vou além. E se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou além. Sobre o que vocês gostariam de falar? Então, Amélia, é sobre esse aluno novo Pimenta. Você bem sabe que o Luca e a Bia já namoram há mais de dois anos. E que Gustavinho e Bia já são praticamente meus filhos. Quando o Luca veio comentar o que houve, eu achei estranho. Por quê? O menino mal chegou no colégio e já tá arrumando briga. Nós não sabemos de onde ele veio, não sabemos sua origem, quem são seus pais. E a gente fica muito preocupada, você entende? Eu entendo. Eu entendo completamente o que a senhora diz. O Eric foi uma recomendação do professor de educação física, o Marcelo. A nossa ideia é tornar o esporte cada vez mais atrativo e forte por aqui. Eu não sei muito sobre a família do Eric. O pai dele já é falecido, a mãe está numa casa de repouso. E, gente, ele tem um irmão, é mais velho. Também jogava handball, mas já é aposentado. O que eu posso falar pra vocês é pra que fiquem tranquilos. Eu já estou averiguando toda a situação, descobrindo a origem. E vocês têm que entender que o Gustavo não é a primeira vez que ele arruma briga por aqui, né? Tudo bem, mas eu acho que é obrigação da escola tomar cuidado com o tipo de aluno que coloca aqui dentro. Porque é outra classe social, outra base. E pode ser que ele não se acostume com os nossos meninos. Não, com relação a isso, todos vocês podem ficar tranquilos. O Eric veio com ótimas recomendações. Ele já estudou em ótimas instituições. Em todas elas ele também foi bolsista, graças ao esporte. Sabe o que a gente não quer? A gente não quer que os nossos filhos não fiquem à vontade na própria escola. E que vocês acabem não se afogando na própria sede de vocês. E eu espero, sinceramente, que não aconteça nada de errado. Porque caso aconteça alguma coisa de errado, nós vamos ter que tomar uma atitude um pouco desagradável. Podem ficar tranquilos, pessoal. Com relação a isso, eu vou ficar de olho em tudo que está acontecendo aqui no colégio. Para nada sair fora da linha. Eu dou a minha palavra para vocês. Doutora, incêndo. E aí, botou pressão? Pressão feia. Se ele quer atenção, ele vai ter toda a atenção. Cara, você tinha que ter visto, né? O Gustavo me xingou. O Pimenta chegou nele e me meter na maior bronca. Tipo, e aí o irmão vai zoar meu amigo, cara? Tá, mas foi do nada. Me conta tudo. Como assim do nada? Você acha que o Pimenta ia empurrar o menino? Do nada? Para de ser burro, Freio. Eu não estou falando do Pimenta. Eu estou perguntando se o Gustavo chegou do nada de atar. O Pimenta estava conversando com a Bia. Aí o Lucas chegou, deu um beijão nela. Tipo, chegou o rei da escola. Mas e aí? Se ele entrasse numa batalha e se o Pimenta apanhasse, você ia fazer o quê? Correr, chorar ou gritar. Freio, sou um parceiro seu entrando numa batalha, você não pode fazer isso. Cara, você tem que erguer a cabeça, você tem que ir para cima. Não, eu nasci para ser um intelectual, Chico. Batalha para mim é só batalha naval, esses videogames, essas coisinhas. Você deu sorte que eu não estava lá. Senão você ia ver uma briga de verdade. Porque ia ser R1, R2, bolinha, chute na cara, letrada no olho, pro chão de cabelo. Ah, cala a boca, Chico. Você nunca viu uma briga de verdade? Na hora que acontece, você só fica meio, caraca, uma briga de verdade chegou, cara. Agora você só fica pensando, meu Deus, tomara que seja um encarado de MMA. Tá, mas quem começou a briga? Quem começou a impurra e empurra? O Pimenta, lógico. Quando o Gustavo me enxergou, o Pimenta chegou e falou, e aí, meu irmão, vai zoar o meu amigo? Cara, você está imitando o Pimenta ou você está imitando o Mano Brau? Foi mal, não sou muito bom de imitação. Mas eu quero saber, sabe o quê? Você teve soco na cara, chão de cabelo, ele está dando ouro voadora. Não, depois do primeiro empurrão, todo mundo separou. Eu só falo que teve tudo isso pra dar uma aumentada. Mas e aí, Frei, onde que está o Pimenta? Pai, pai, pai. Angarete. Pai. Pai, descolou esse banco aqui, estava tendo que resolver. Pai, você estava dormindo plena luz do dia. Ah, filha, tudo é bom, filha, tudo é bom. Vai, fala baixo, fala baixo. Ontem foi uma zona aqui à noite, tive que fazer ronda por tudo que é lugar, barulho pra todo lado. Então, vamos rapidinho, dar um cochilinho aqui, um minutinho rápido. Mas aí, você está bem, filha? Estou bem. Mas vamos falar de coisa boa, filha. Fiquei sabendo da bolsa, hein? Vai rolar, né? Acredito em você, filha. Ai, pai, não põe pressão, vai. Filha, não é pressão, filha. É que eu quero o melhor pra você. É a nossa chance de mudar de vida. É a sua chance de mudar de vida. Sabe, eu gosto do que eu faço. Eu gosto desse trabalho. Eu tenho orgulho. É um trabalho honesto, é um trabalho digno. Mas você está tendo uma oportunidade que eu e sua mãe não tivemos quando a gente era jovem. Eu sei, pai. Mas é que as notas da Bia são muito altas, sério. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar. Filha, claro que vai, filha. Se empenha, vai pra cima. Eu acredito em você. Você vai conseguir, você vai conseguir. Vai fundo, filha. Agora tudo certo. Não tem nada disso que o Pimenta arruma briga. Eles só veio me perguntar da atividade extra-sala. Quem provocou foi o Gustavo. Falando de um outro goleiro, uma coisa assim. Eu não entendi direito. Então, Bia, quantos pais do Luca vieram aqui? Eu tentei não tomar partido nenhum. Porque até então a gente também não conhece muito bem o Eric. E a gente sabe, né, que o seu irmão, Gustavo, ele adora uma intriga. É que eu acho que ele sente falta dos nossos pais, sabe? Já faz quanto tempo mesmo? Dois anos? Minha mãe, três anos. E meu pai, dois. Primeiro ela foi pra Austrália. E depois ele foi pra Espanha. E agora, o momento que o Gustavo mais precisava de alguém, ele não tem ninguém. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Eu falo com seu pai muito pouco. Geralmente só pra falar sobre o pagamento de vocês aqui pro colégio. A gente nunca teve um momento pra poder conversar sobre isso. A gente sempre se fala pro e-mail. Amélia, nem é meu pai que responde os e-mails. É meu tio, nosso tutor. O contato com a minha mãe, com meu pai é mínimo. Às vezes ela liga, mas é só pra falar mal do meu pai, então... Deve ser difícil pra vocês, né? Ah, é chato, né? Sei lá, dia das mães, dia dos pais, é só mensagem, ligação. A verdade é que eu acho que, quando eles tomaram coragem pra separar, foi tão intenso que eles sumiram. É complicado. Mas, Bia, você pode contar comigo. Do que você precisar. Eu confio muito em você como nossa representante de sala. Mas eu preciso muito também da sua ajuda. Pra gente poder falar com o Luca, com o Eric, com o Gustavo. E poder rapaziguar e abafar essa história o quanto antes. E aí, Sophie Lovers? Tudo bem com vocês, gente? Galerinha, acabou de sair um vídeo novo lá no meu canal contando tudinho sobre a briga que teve aqui na minha escola. Tá muito legal, gente. Ó, arrastadinho pra cima. Vai lá assistir. Não esquece do like, tá bom, galera? Um beijão. Tchau, tchau. E vai, 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 vai. Nossa, esse vídeo vai dar muito bom. O que é isso? Como assim? Que mico. Cara, é só você levantar e sair andando. Como assim? Tá indo do quê? Sara. Sara, olha esse meme. Olha isso. Como assim? Vira o seu mapa. 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 Então é esse quarto que o Pimenta fica? Mano, eu não sei, só sei que ele tá no dormitório sozinho. Vamos lá ver. Ei! Que susto! O que vocês estão fazendo aqui? Não tem nada de aula aqui. Interessa pra você o que a gente vai fazer? Se eu tô perguntando é porque não interessa. Vou falar com a diretora. Não, 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 não. Calma, calma. Que isso? É que eu sou meio ruim com o nome. Qual é o seu nome mesmo? Júlia. Júlia, Júlia. Eu menti, é Sarah. Sarinha. E aí, Sarinha, de boa? É porque as pessoas me confundem com a Júlia da nossa sala, sabe? Ela é da nossa sala? É, mano. Ela senta lá atrás com a Júlia. Eu menti. Não tem nenhuma Júlia na nossa sala. Não, então, Sarinha, é que a gente tá vendo aqui porque eu te deixei um tênis ano passado e a gente veio procurar ele. Você não viu nada por aqui, não? E eu tenho cara de sapateira agora? Não, é que você parece que conhece muito bem a escola, a região, sabe? Sim, mas aqui é o domitório do aluno novo. Do Pimenta? É esse o quarto do Pimenta, então? Sim, é isso que vocês estão procurando? Não, não. O que é isso? Do Pimenta? Quarto... Ah, sim, certeza que é. Eu vi vocês na quadra conversando com o professor Marcelo. Não, então, Sarinha, é que a gente só tava procurando o meu tênis, vendo ele aí, você tava aí, né? E eu sempre lá na sala fico vendo você dando umas olhadinhas lá de trás. Eu não olho. Você namora? Não, mas nada contra olhar. Não tem nenhum problema, sabe? A gente faz nada o dia inteiro. Pimenta, vai pra lá. Pimenta, joga pra Chico. Chico, pega. Tô com pra Bertinho. Bertinho, pega. Olha aqui. Mantém isso só entre nós. Bora, Gu? Gente, é a Sophie. Meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Oi, Sophie. Oi. A minha irmã te ama. Ela ama sua novela. Sério? Que fofa. Será que você pode mandar um vídeo pra ela? Posso? Mari, olha com quem eu tô. É a Valentina do novela. Não, não é Valentina. É Sophie. A Valentina já foi, já passou. É Sophie, tá? Tá bom. Você não quer mais o vídeo? Não, mãe. Ah, aproveitando que vocês estão aí, a minha prima é muito sua fã. Tem como você dar um autógrafo pra ela? Tem sim. E você tem caneta? Não. Você tem? Eu tenho caneta. Você é o meu fã. O meu papel é só sorrir e ser linda. Você é quem traz a caneta. Eu nem sou seu fã. Cara, você é muito grossa. Você não é nada como você mostra nas redes sociais. Não, né? Quer saber? Eu vou parar de te seguir. Em 3, 2, 1. Gente, eu não preciso disso. Vamos. Como assim, gente? Calma, nossa. Que estresse, meu Deus. Ai, graças a Deus que você não foi. Obrigada, viu? Ah, eu entendo você. Eu participei do Masterchef e tenho vários fãs também. Mas eu não trato eles mal que nem você. Eu só não fico com eles porque não compensa, sabe? Lá do outro lado, minha aula é aqui perto e tudo mais. Entendi. A escola tá mal movimentada, né? Eu tô brincando. Todo mundo falando desse anônimo do recanto. Que anônimo do recanto? Eles estão postando sobre a gente, ó. Sobre os alunos maus. Mentira. Luca Barone? Meu Deus, Luca precisa ver isso. Cara, deva para o meu celular. Eu prometo que eu sigo de volta. Luca, 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 olha isso. Criaram o Instagram para falar mal dos alunos e você foi um dos primeiros dele. Luca Barone foi tirar para o treinador sobre a chegada de Eric Pimenta, que ano passado derrotou ele e todo o time no recanto. Ah, acho que alguém tá chateadinho. Hashtag Luca Chorão. Eu não sei se você tá olhando com o celular desse jeito. Eu já sei que eu vou fazer essa pessoa engolir esse celular. Eu não tô entendendo nada pra falar de biologia. Mano do céu, ele me alinha do céu. Vocês não sabem quem eu acabei de ver beijando ali. Quem? Mano, tá. Quem? 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 Eu e a Ana. Ó, por mim tudo bem, mas cuidado que a Sara manda pra diretora, tá? Ah, tá tranquilo. Pra dentro do quê? Levado. Freio! Ô, amigão! Ô, repete comigo assim hoje, vai. Ô, torrino laringologista. Siga aqui já, vai. Vai, você consegue. Não é não, Nath? Ah, inclusive eu tô precisando de umas aulas de física. Você podia me ajudar, não tem disponibilidade ainda, né? Ih, não vai deixar eu encostar e... Me solta! Não tem que estar aqui, amiga. Freio, freio. Deixa quieto. Freio, deixa quieto. Me solta antes que... É isso mesmo, vai embora mesmo. Mexeu o cu, mexeu com todos. Chico, cala a boca. Você não fez nada. Gente, eu dei mó apoio moral. Vocês não viram não o apoio moral que eu falei? Tipo, ah, se vir, vai lá. Achei que tinha contado. Bom dia, classe. Vamos sentando, por favor. Shhh, shhh. Tá todo mundo na sala? Interesse, sim. Não, professora. Na verdade, o Pimenta ainda não chegou. Sério? Mas ele ia apresentar um trabalho de nota complementar do antigo colégio dele hoje? Tá aí. Tá preparado pra apresentar pra gente hoje? Tô, tô sim. Então, quando quiser. Gente, eu peguei o cartazão nessa sala pra me ajudar na apresentação. É... Eu vou falar sobre o índice do hoje no bairro. Leonasmo, é... Leonasmo é a ria... Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto